matar o apresentador William Bonner da TV Globo. Pois é, foi isso mesmo que você ouviu. Tirar a vida de um dos apresentadores mais conhecidos da TV brasileira era meta, segundo a Polícia Federal, para golpistas que tramaram a morte de Geraldo Alckmin, vice-presidente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa história, para quem gosta ou não de política, envolve todo mundo no Brasil. E aí a opinião é só sua. Porém, a Polícia Federal descobriu nas últimas semanas que algumas pessoas tinham tramas bem tristes para o Brasil nos últimos e nos próximos anos. Além de matar as maiores autoridades do Brasil, eles pretendiam matar pessoas famosas e assim estará um verdadeiro caos no Brasil. E o apresentador William Bonner do Jornal Nacional era um dos alvos. Quem passou por algo bem pior foi o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, um dos mais conhecidos do Brasil. Ele chegou a ser sequestrado por uma pessoa ligada a esses grupos que deu uma prensa no jornalista. Depois, o jurídico do jornal O Globo procurou essa pessoa e pediu que ela nunca mais se aproximasse do jornalista para que não fosse denunciado. E aí, você acha que o nosso país está meio doente nessa história? Tirar a vida de autoridades e famosos é a melhor saída para quem quer ver um Brasil melhor? Me segue para mais, me conta que eu quero saber.